Ai que tédio, não tem nada pra fazer aqui nessa casa da árvore Bom, a minha mãe saiu pra ir na padaria e me deixou aqui em casa E não tem nada pra fazer além de ficar olhando pro teto e pras paredes E eu cansei disso Olha, já tá até de noite e minha mãe ainda não chegou Quer saber? Eu vou... eu acho que eu vou dar uma volta pela cidade Eu vou conhecer porque eu geralmente não posso sair de casa porque minha mãe não deixa E muitas coisas Então hoje vai ser o dia que eu vou explorar aqui essa vila e eu tô muito ansiosa Uma carruagem! Que linda! E como eu sou uma princesa, ou melhor, eu sou uma bebê, né? Mas eu sou uma princesa também Uma bebê arco-íris, eu preciso muito andar aqui nessa carruagem Eu acho que eu vou gastar todo o dinheiro da mamãe Bom, já que ela não tá aqui, eu posso gastar, né? Meu Deus, eu não acredito que eu consiga comprar uma carruagem! Ai, meu Deus, eu sou uma desastrada! Não! Eu tomei a carruagem Meu Deus, socorro! Mas essa carruagem, ela é... ela tem superpoderes Ela anda de ponta cabeça Essa carruagem é top, de linha Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Se minha mãe descobre que eu tô fazendo isso Ela, eu acho que vai me matar, né? Porque... olha a minha situação aqui Tá, eu quero ir lá pra fora Peraí que eu tô indo pro lado errado Ai, eu não sou uma boa motorista, né? Eu não fiz nenhuma autoescola aqui pra andar de carruagem Mas tudo bem, tudo bem Ai, o que será que tem aqui? Eu nunca vim pra esse lado da cidade Nossa, e também de sorvete Tem uma pizzaria ali Eu não acredito Eu vou comer pizzaria Eu vou gastar todo o dinheiro da mamãe Que ela me deixou E eu vou aproveitar muito Nossa, essa pizzaria também é vazia, hein? Cadê os clientes? Ô, moço! Cadê os clientes daqui, hein? Vocês tão fazendo o quê? Pizza de... de lixo? Pra ninguém tá vindo comer, hein? Hum... Bom, eu vou fazer minha pizza aqui Já que não tem ninguém Vamos botar molho Vamos botar queijo Colocar calabresa E não vou colocar vegetais Porque isso não é coisa de criança comer Mas minha mãe, se ela visse isso Ela ia me matar Porque é sem coisa de criança comer Mas enfim Ai, fica logo pronta Vai, pizza Aê, eu tenho uma pizza Ai, eu tô gostando de me virar sozinha Aqui, olha Eu posso comer quantas pizzas eu quiser Ai, que boa Nossa, já até Meio que amanheceu Nossa, peraí Será que já amanheceu? Já amanheceu! Nossa, meu primeiro dia fora de casa Já foi assim Super bom Nossa Minha carruagem acabou Acontecendo um desastre aqui, né? Será que eu consigo dirigir? Aê, voltou Voltou a solda no lugar Porque a minha carruagem É mágica De grima de um eco-íris E agora? Eu não me sinto bem Eu vou pro hospital Porque eu não tô bem Aqui eu tô Soltando os punzinhos verdes Ai, minha mãe não tá aqui pra cuidar de mim Mas eu sei me virar sozinha Porque eu sou legal Onde é que é o hospital? Aqui Vou chegar em autoestil No hospital Quem que chega de carruagem? Ai, eu não gosto desses punzinhos aqui verdes não Porque eu fico muito fedida com eles Enfermero Joelho Oi, enfermero Joelho Eu preciso Eu preciso me curar aqui Bom Eu falei com o doutor Joelho E ele disse que eu tenho que falar aqui com a doutora Coração Doutora Coração Eu tô soltando o punzinho verde O que é que eu tenho? Será que eu caí num... Ou será? Pera, pera Eu tenho uma teoria Será que aquela pizza mesmo era feita de lixo? E eu acabei soltando o punzinho verde Ai, eu não sei Eu tenho que falar com a doutora Doutora, o que é que eu tenho? Eu tô Eu tô soltando o punzinho verde Ai, eu preciso me curar Ela tá me curando Aí Eu tô sendo curada Eia Agora eu posso sair aí Correndo super feliz Obrigada Enfermero Joelho Obrigado Ai, agora que eu já venho aqui no hospital Perdi muito tempo, né Mas tudo bem Eu vou pra onde? Eu não sei Eu quero saber, eu acho que eu vou ir no parquinho Eu só não me lembro pra onde fica Bom, eu vou por aqui Nossa, faz muito tempo que eu não vou no parquinho Porque eu sempre tenho que ficar fazendo tarefa, tarefa, tarefa E tarefa da escola, né? E minha mãe não deixa Eu venho aqui curtir o parquinho Então hoje é o meu dia Hum, ai, parquinho tá vazio Então o parquinho é meu agora Carroagem não se vá Ai, eu vou brincar do balanço Uhul Yuppie, yuppie, yuppie E eu vou pular Olha esse moço rico Olha o carro dele Eita, o moço sumiu Moço, você foi Você virou o que? Virou pozinho? Eita, o moço sumiu Pra onde será que o moço foi? Bom, não sei Eu acho que eu vou dar um fora daqui Porque isso foi muito estranho, né? Eu acho que isso foi muito estranho pro meu gosto Onde é que eu posso ir mais? Que a mamãe nunca deixa Ah, no parquinho equático Isso aí, isso aí, isso aí Deixa eu estacionar aqui Minha carruagem Não, carruagem! E a minha carruagem escalou E tombou numa árvore Triste vida A minha carruagem morreu Meu Deus Tá, vamos lá Uhul Nossa, ainda bem que eu sei nadar, né? Uhul Yuppie Olha o tamanho dessa bola aqui Uhul Olha como essa malabarista Ai, que aí Nossa, esse parque equático é muito legal Eu amo vir aqui Ah, o que que... Pera aí, eu acho que eu tenho que pegar minha carruagem de volta, né? Se não Alguém pode roubar, né? Porque tem muitas pessoas que roubam coisas aqui Nessa cidade, né? E a mamãe diz sempre pra eu ter cuidado com as minhas coisas Ué Ah lá, tá lá Eu pensei que tinha sumido já Nossa, eu só tenho tombado essa carruagem aqui Eu não sirvo pra ser princesa Nem nada Ai meu Deus Ai, carruagem Eu confio em você Uhul Aê E agora, o que que eu posso fazer? Eu quero... Ai, são tantas coisas pra fazer aqui nessa cidade Que eu fico até em dúvida Hum, eu tive uma ideia Eu vou fazer uma coisa que a mamãe nunca me deixaria fazer na minha vida E que eu sempre quis fazer Onde é que está o balão? Ali Eu vou andar de balão E eu sei um lugar que todos os meus amigos já foram E eu ainda não pude ir Por quê? Porque minha mãe não deixa Eu vou aqui Deixa eu sentar E vai embarcar o balão E o balão decolou E tem uma bebê fedendo aqui atrás de mim, hein? Eita, essa bebê está fedendo muito, hein? Olha, estou sentindo até daqui O ruspãozinho dela Mas ela tem que ir lá no médico, viu, bebê? Você tem que se curar E chegamos no lugar que eu queria Nossa, eu vou fazer uma coisa muito radical Nossa, ainda bem que minha mãe não está aqui pra descobrir isso Hum, eu vou subir essas escadas E eu vou pular Vou fazer um negócio que é super legal É super divertido Eu acho que é por aqui Ai, sempre foi meu sonho que vim aqui Mas minha mãe sempre disse Ai, você tem que ficar mais velha Você tem que ficar mais adolescente pra poder brincar Que nada, eu não tenho medo de altura Porque eu sou a bebê arco-íris Então eu não tenho medo de altura Ai, meu Deus E eu vou pular Em três Em dois Em um E... Uhul Yuppie Nossa, é muito legal Yuppie É muito Muito, 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 muito legal É muito legal É muito legal Nossa, eu amei Nossa, estou nas nuvens do castelo Ai, meu Deus Eu vou cair Meu Deus Eu caí no lago Nossa, ainda bem que eu caí no lago Imagina se eu caio pra fora do lago Nossa Eu acho que eu estou sendo muito aventureira hoje Mas bom Já é segunda noite que eu estou fora de casa E já deu exatamente um dia Eu acho que eu tenho que voltar Porque minha mãe Ela vai ficar preocupada se eu não voltar, né? Na verdade, ela já deve estar Hum... Eu vou ter que... Ai, eu não acredito que eu vou ter que ir aqui Essa cidade era tão legal Mas tudo bem Deixa eu pegar aqui a minha carruagem Nossa, minha mãe vai me matar Por eu ter gastado o dinheiro dela Comprando essa carruagem Mas tudo bem, né? Ai, meu Deus Aqui Adeus, cidade E agora eu vou voltar aqui pra vila chata Que eu não tenho nada pra fazer Ai, isso é muito triste Mas eu nem me lembro onde é que é a minha casa Ai, aqui Ai, tomara que minha mãe não esteja brava comigo Ai, ela vai me matar Um bebê fora de casa nessas horas Ai, meu Deus Que dê tudo certo Ai, meu Deus Menina O que que você tava fazendo fora de casa nessas horas? E por que que você sumiu por um dia? E me explica o que que é aquela carruagem lá fora Eu quero saber tudo Sério, você não sabe Eu tava quase ligando pra polícia Porque você desapareceu Primeiro eu pensei que tu tinha ido pra casa De uma amiguinha sua Mas não Eu quero que você me explique tudo Ai, mãe É uma longa história Mas É Enfim Que enfim nada Você tá de castigo agora Pode ir pro seu quarto Ah, não, mãe De castigo não Ai, eu vou ter que ir pro meu quarto Porque eu fiquei de castigo Ai Tudo bem, né Tudo bem Mas pelo menos Eu me diverti muito Mas eu nunca mais vou fazer isso, né Porque se não Da próxima vez A minha mãe Sei lá o que vai fazer comigo Hoje foi só um castigo Mas Imagina se ela chamar a polícia Não Credo 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 E pessoal Vou ficando com o vídeo de hoje Por aqui Se vocês gostaram Deixem seu like Se inscrevam aqui no canal É isso Um beijo a todos E fui Até o próximo vídeo Tchau Tchau